É só a temperatura baixar um pouco que o goiano já tira o casaco do armário. O frio aqui em Goiás é passageiro. Então o negócio é aproveitar os poucos dias que temos para usar e abusar das blusas, moletons, botas e acessórios de inverno. O jeans é uma roupa que nunca sai de moda. No friozinho, uma jaqueta sempre cai bem. Aumentou bastante as vendas de jaqueta, inclusive dois dos nossos cinco modelos já esgotaram em todos os tamanhos, que é a PMG. E a gente vende jeans o ano todo, né? Uma peça que com certeza a maioria das pessoas tem é o moletom. Essa semana foi ideal para usar um. Não pode faltar no frio, gente. E não é só essa semana não. Dá para você usar ele o ano todo. O frio tem a fama de deixar as pessoas mais elegantes. Afinal, aproveitamos essa época para usar acessórios que ficam guardados quase o ano inteiro, como cachecol, luvas e gorro. E o que falar das botas? Esperamos a data certa para colocar nos pés. A gente já estava naquela expectativa, né? E aí as vendas aumentaram. Foi muito. Era o esperado mesmo. Para quem gosta de um friozinho, a notícia não é boa. Ele já está se despedindo e vai sair a francesa para deixar aquele gostinho de quero mais.